A mulher extraordinária com quem eu converso hoje me inspira em vários aspectos, especialmente porque está ligada a projetos de inovação e sustentabilidade. Você vai conhecer a história de Luiz Aline Menezes, CFU da Care Brasil. Luiz Aline, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Eu é que agradeço imensamente essa honra de estar aqui participando. E a gente quer saber dessa trajetória de chegar ao topo, CFU, de uma multinacional como a Care Brasil. Estar à frente de parques de energias renováveis do Nordeste, os importantes parques de energias renováveis. Como é que foi isso? Vou dar uns passinhos para trás, né? O que é que acontece? Eu sou tão focada, a minha história, depois que a gente conversar, eu sempre fui tão focada no que eu estava fazendo naquele momento, que de repente as coisas aconteciam e eu, onde é que eu estou? Então, quando você fala, chegar ao topo, eu fiquei, e aí, é? Tem topo? Não é um topo? CFU, CEO, né? Não, mas é a reação. Não, mas assim, brincadeiras à parte, para mim é uma felicidade. Foi um árduo trabalho, foi muita dedicação, foi muita persistência e determinação, né? Para desenvolver aptidões para estar aqui. E o segmento de energia sempre, para mim, foi mágico. Fazer parte do processo de mudança da matriz energética, fazer parte da mudança e dos impactos positivos que a gente causa, socioambiental, nos projetos, nas comunidades em torno dos nossos projetos, que são impactadas positivamente, a gente tem um trabalho muito bacana. Eu, há uns 12 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez nesse segmento de energia renovável, eu entrei apaixonada e tendo essa visão. Eu quero fazer parte dessa área aqui, porque essa área aqui é o futuro. Tem muita coisa ainda a ser feita. E sem falar da transformação, do impacto que causa realmente para o nosso planeta. Você está envolvida diretamente no teu dia a dia, o teu fazer. Esse é o sorriso, o sorriso que eu estou vendo no teu rosto. Então, a gente fica assim, gente, eu estou aqui. Unindo as duas coisas que eu mais amo. Conhecimento técnico para a minha área de finanças, num setor como o de energia, que é a infraestrutura, ela tem negociações mais complexas, contratos e estruturações financeiras mais sofisticadas. Então, isso por si só, para mim, já é um prato cheio de dizer, peraí que eu quero estar nessa área. Mas é bem esse sorriso mesmo. Meu Deus! E eu estou fazendo parte da mudança positiva necessária, porque o nosso mundo, nosso meio ambiente, se torne melhor de se viver. Eu também fico com esse sorriso. Que bom! Você é da área financeira, que também é um universo muito predominado pelo masculino. E como é a área também de energia renovável? Como foi esses desafios nessas áreas? Você fala assim, que na área da engenharia, por exemplo, há uns 12 anos atrás, era muito raro encontrar uma mulher engenheira no meio do time que faz todos os projetos, projetos executivos, que faz a coisa acontecer. Hoje, principalmente aqui na Quer, a gente vê muita mulher. Então, assim, para mim é um orgulho triplo, né? Estar no setor de energia, estar na área que eu amo e estar numa empresa que tem esse cuidado de manter essa equidade. Mudou nos últimos 10 anos, mas ainda é assim, eu ainda me vejo sozinha, mas é muito especial. Para mim, eu até demorei a entender que por que que eu vou falar, né? Por que que eu represento? A gente fala de representatividade feminina, de liderança. Eu sempre tinha o cuidado de falar da propriedade técnica, mas eu nunca percebia essa responsabilidade com a representatividade. E foi quando eu percebi, não, é verdade, a gente tem o que falar, tem o que impactar positiva, tem o que inspirar, né? Muitas meninas pré-universitárias que ainda não sabem o que vão fazer. E é possível. É verdade. E me fala, como foi que despertou esse teu interesse pela área financeira? Tudo começou, eu nem sei te dizer quando foi que iniciou. O meu pai, que sempre trabalha na área de contabilidade, ele trazia da empresa que ele trabalhava aqueles formulários contínuos. Eu estou entregando toda a minha idade agora. Aqueles formulários contínuos desta largura, verde com branco. E aí, como é que eu vou brincar com aquilo, né? Porque ele estava todo escrito de um lado. Eu tenho mais dois irmãos, então a minha brincadeira favorita. Eu não sei se eles gostavam, mas eles brincavam também. Era fazer um processo de produção de dinheiro. Que na verdade, assim, aquele papel dava para dobrar em tantas vezes que a gente... E uma brincadeira já liderada por você, aposto. E aí a gente, nesse processo de produção do dinheiro, quando chegava no final, que a gente fazia um monte de dinheiro, o que ele vai fazer com ele? Ele não interessava. Às vezes no colégio, se alguém lembrar que tinha aquelas propagandas, eu tenho, você não tem. Isso tudo mexe com o mundo, o universo de finanças. Quando eu fui para esse universo de finanças, eu me apaixonei também com a possibilidade que... Finanças é comportamento, quando a gente fala de pessoas. Quando a gente fala de empresas, também é comportamento. Veja, eu estou numa empresa que mexe com recursos financeiros, recursos naturais, causa um impacto não só em questões rentáveis, como o negócio, mas com todo esse aspecto, todo esse meio ambiente se converge de uma maneira muito ampla. E quando eu era criança, começava a dizer assim, poxa vida, eu não gosto do que o colega está fazendo, porque ele não tem a roupa XPTO ou tênis YZ. E aí foi quando eu fui me apaixonando sobre como fazer a diferença no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, e ainda assim mantendo os objetivos. Eu sempre trabalhei na área privada. Então o objetivo da área privada é o lucro. Então como equilibrar tudo isso? Mas você tem uma fase interessante da tua vida, que para ganhar experiência em estágios não remunerados, você realmente aplicava para grandes empresas para ganhar experiência. Teve essa fase também. Teve. Eu sou daqui de Fortaleza, e eu comecei meu curso de contábeis na UES, na Universidade Estadual. E com pouco tempo, eu estava acho que dois anos para me formar, decidi, me casei e decidi morar em Curitiba, que é onde o meu primeiro marido é de lá. E aí eu falei, vou formada, desempregada, mulher, na área de finanças, para o sul do país. Nordestina. Nordestina. Isso não vai dar certo. Aí eu preferi perder mais um tempo ao invés de ir formada. Então eu realmente antecipei minha ida. Me transferi para a Unify Business School. Foi a melhor decisão profissional da minha vida. E a acadêmica, porque é uma das melhores universidades do meu curso no Brasil. Aí você começa a ver a dificuldade de desbravar, não só por ser mulher, não só porque você é em finanças, mas porque você está fora das suas raízes. Então, assim, muitas vezes eu tive que, sem querer, eu estava mudando o meu sotaque, mas era um mecanismo de sobrevivência. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, tive o meu maravilhoso acidente de percurso. Engravidei da minha primeira filha, da Maria Luísa. Agora como é que eu vou conhecer as pessoas? Já no primeiro ano eu já vou ter que ficar de licença maternidade, não vou trabalhar. Na minha época, para ajudar os professores, eu já sou meio nerdzinha, gosto de estar sempre fuçando com essa questão de tecnologia. Aí tinha o Yahoo Groups, ainda não era tão divulgado. Então aí foi quando eu organizei a lista dos e-mails por turma, por sala, para os professores. Todo mundo acabou me conhecendo. E aí nessa, quando eu tive a minha filha, logo que terminou a licença, eu realmente fui atrás das empresas e batia, por favor, deixa eu trabalhar, eu quero só aprender, você não precisa me pagar. Paga a minha ida e a minha volta. Paga o meu vale-transporte. Eu só realmente queria aprender. Se você quiser, a gente faz um contrato de três meses e tal. Então muitas vezes eu estagiei no primeiro momento de graça. Aí quando dava um mês, dois meses, eu acho que pelo meu desejo, que era uma sede de conhecimento, as empresas faziam propósito. Não, agora eu quero te afetivar. Não, eu só quero aprender. Calma, eu vim aqui com esse propósito. Eu fico muito feliz porque sempre acontecia o convite, mas eu de verdade queria aprender. Então, e eu ia para a área que tivesse. Quando eu morava em Curitiba, aí bati na porta da Renault, falei, oh, onde é que eu posso aqui trabalhar? Então não tinha vaga em nenhuma das áreas que eu estava estudando. finanças, contábeis, tributos, essas coisas. Então acabei na área de qualidade total. Então foi muito rico porque você entende o processo de gestão, como é que é controle para manter tudo num nível impecável de qualidade de entrega de produto. Mesma coisa quando eu fui para a Spaipa, que é a Coca-Cola lá no sul. Fui parar na auditoria interna. Não é porque eu queria seguir a carreira, era onde era possível. e eu ficava muito grata daquelas empresas abrirem a porta para mim. Confesso que eu insistia bastante, mas deu certo. Mas valeu a pena e depois também veio um momento de escolhas, né? Eu posso escolher agora onde é que eu quero ir. Esse é o recado que eu digo para os meus filhos. Olha, estude, porque quem... Assim, não é fácil, mas quando você se dedica, você até consegue escolher. Quando você não estuda, não se dedica, escolhe por você. E nem sempre isso pode ser bom. E assim, o nível, né, de profissional que você chegou, de empresas, Latam, Beach Park, né, hoje, Quer Brasil, retrata muito a tua liderança. Como é liderar pessoas, equipe, time, no dia a dia da Luiz Aline? Eu adoro, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar construindo, de ter uma visão compartilhada muito forte. E eu gosto de construir. Então, eu tenho muito uma fala que eu adoro. Vamos tirar o crachá, vamos pensar que é todo mundo. Porque, quando você cria um ambiente psicológico seguro, quando você, mesmo com a cadeira de líder, com o crachá de líder, diz, não concorde comigo se eu estiver errado. Eu quero construir juntos. Você realmente forma um time que tem liberdade para criar, condições técnicas e comportamentais para inovar. Você cria laços e um nível de confiança que só te fortalece. Fortalece as pessoas, mas te fortalece na posição de liderança. A única curiosidade é que eu nunca tive uma líder mulher. Pensando assim, até provocando, provocando, porque algumas perguntas que me fazem sobre ser mulher no mundo dos negócios, eu falei, meu Deus, eu nunca tive uma chefe mulher. Então, essa é uma curiosidade. Quem sabe, né? Quem sabe. É verdade. E, Luizaline, como é você também no teu dia a dia, com família, com teus filhos, como é que você consegue também conciliar, né? Eu gosto de dizer uma coisa muito libertadora, que foram anos para eu chegar a essa conclusão. Como eu amo o que eu faço, de fato, eu amo o meu trabalho e a carreira, você precisa administrar e todo mundo compreender o quanto é importante. Eu tenho quatro filhos. gosto de falar assim, impactando. Eu tenho meus dois filhos e ganhei mais dois filhos do meu marido. Então, assim, eles entendem como eu me realizo no âmbito profissional. Então, assim, quando eu digo que é libertador dizer que eu não sou a Mulher Maravilha, é porque eu não sou a Mulher Maravilha. Quando alguém decide uma carreira de executiva, executiva profissional, você não vai dar conta. Então, se você internalizar e não se cobrar por isso, vai ser muito mais feliz. Então, meus filhos sabem que não é sempre que eu vou conseguir estar em todos os lugares, em todos os eventos. Porque quando eu estou com eles, eu estou com eles. Quando eu estou com meu marido, eu estou com meu marido. e é muito prazeroso. Então, é muito importante. Obviamente que o celular não fica de lado. Não dá. Não dá. Não dá. E não existe mãe perfeita, não existe como colocar todos esses pratos de uma maneira que, às vezes, a sociedade ou as próprias mulheres acham que precisa ser. Não, eu tenho que estar em todas as consultas, todas as reuniões. Tá bom, mas se você, de novo, vai ser executiva, não vai ser possível. E quantos são as pausas, os respiros da Luiz Aline? Eu jogo vôlei. É, coisa boa. Eu costumo brincar dizendo que eu bato em bola, que me ajuda muito a não precisar bater em nada. Eu gosto de fazer artesanato. Por incrível que pareça, as pessoas me veem sempre elétrica e não sabem como eu adoro fazer crochê, como eu adoro fazer bordados, mexer com as mãos. Adoro jogar videogame. Sou mesmo, adoro eletrônico, adoro jogar videogame. Mas eu também gosto muito de ficar em casa. A gente acabou de terminar a nossa casa, por isso que eu... E foi mais um lugar pra gente ser o centro, trazer a família, trazer os amigos, aí dá conta. Quer ser uma mulher extraordinária pra você? Pra mim, depois que eu entendi que foi um longo processo pra eu acreditar e entender que eu tinha o que dizer pra outras mulheres, pra outras pessoas. Eu achava que tudo era muito normal, que eu não consegui nada diferente. Eu sempre achava isso mesmo. Mas hoje, ser uma mulher extraordinária, é reconhecer a importância e a responsabilidade de direcionar. Olha, é possível, olha aqui, é possível você conseguir conquistar seus objetivos pessoais e profissionais com os princípios intactos, com os valores morais intactos. E é possível ter esse elo de pessoas que te mostram, olha, vem por aqui compartilhar generosidade, desenvolver. Eu gosto, eu acho que mulher, mulher extraordinária é isso. É uma mulher que inspira, instiga e chama a outra. Vem? Vai dar certo. Ai, adoro. Parabéns. Muito feliz. feliz de você estar aqui com a gente nesse projeto, contando sua história. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Luiz Aline.